A Austrália aceita o resultado do seu estudo de viabilidade e o que não prefere estudo de fome quando o projeto do Greeter Sunrise também é mudança para quem é mercado. O representante de Greeter Sunrise, o seu Austrália, Steve Brakes, e a terça, o seu presidente da República, José Ramuzorta, o seu discute com o novo progresso do projeto Greeter Sunrise deve dar uma equipe do Timor-Leste do Austrália, o seu estudo de viabilidade. Também o representante de Greeter Sunrise, o seu Austrália, o seu estudo de viabilidade foi o seu estudo de viabilidade, se deu a decisão positiva. Como eu disse ontem, não podemos ter uma proposta final sobre como o projeto de Greeter Sunrise vai funcionar até o meio do ano do ano, quando o CONCEPT SELECT study, o INDEPENDENT ECONOMICS study, é completado e ele vai ter em uma equipe de viabilidade, a equipe de viabilidade, a equipe de viabilidade e a equipe de projetos de viabilidade. Então, depois disso vai ser a questão importante. E como eu disse ontem, é quando podemos falar sobre isso em mais detalhes. Nós estamos esperando o novo CONCEPT SELECT study para ser completado, antes de ter uma decisão final sobre Greeter Sunrise. O que é diferente é que o tempo mudou desde o último estudo, e há muitas coisas que mudaram. Por exemplo, a Austrália agora tem um novo mecanismo de segurança, que significa que o carbono tem que ser accountado por no início do projeto. Isso é diferente, isso precisa ser assessorado. Nós também temos no novo, modular arrangement que podem construir plantas de LNG, isso precisa ser assessorado. Então, muitas coisas mudaram, e o que nós queremos é um estudante contemporâneo examinando as condições agora, e é por isso que estamos esperando. Estudo viabilidade do projeto de Greeter Sunrise, que é a equipe de viabilidade, que é a equipe de viabilidade no novembro, que é a equipe de viabilidade no ano do ano do ano do ano. Antes, o Ministro do Petróleo e Recurso Mineral, traz garantia estudo viabilidade do FONNEB Timor-Leste e a Austrália. Seja todo o resultado viável, rodidade a cada horas mais Timor-Leste. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Jemen.